fala pessoal bem vindo ao carvalho relógios hoje eu vou ensinar vocês como criar um alarme no relógio scheme modelo 1257 eu sei que hoje em dia muita gente já não usa mais alarme de relógios assim tradicionais né prefere celular ou até os smartwatches mas tem várias pessoas em que gostam ainda de alarme nesses relógios mais tradicionais tá então esse vídeo pessoal que ainda curte né ou você quer simplesmente ver o vídeo aí aprender como é que se faz então é o modelo 1257 e para você criar um alarme nele você vai fazer o seguinte você vai pegar aqui o botão modo vai apertar uma vez o botão modo você vê que vem na parte do alarme tá aqui ó alarme você vai agora apertar o reset vai segurar até ele pipar na verdade é dois bip né o primeiro bip ativou aqui mas você não solta continua segurando ele vai pipar pela segunda vez e começou a piscar aqui o para você poder configurar o alarme tá vendo o 8 aqui da hora agora seguinte eu quero ajustar o alarme aqui para vamos ver um horário aqui aí tá como 24 horas vamos por aqui para 5 e meia da manhã vou colocar aqui ó 5 tá vendo vendo o botão modo aqui ó lado esquerdo inferior tá aqui agora o 17 já tá próximo do metro 30 aqui né então vamos fazer aqui ó até chegar no 30 tá vendo aqui ó ó 5 e meia ativei o alarme para 5 e meia ah eu beleza é um alarme para todo dia aí você vem aqui e aperta o reset tá para todo dia você aperta o reset ele já vai estar ajustado aqui no modo a mas eu quero um alarme para um dia específico esse relógio tem uma tem um assim um diferencial de vários modelos que você pode ajustar o alarme para um dia específico então se apertar de novo aqui o botão modo você começou a piscar aqui embaixo aqui ó você vai poder colocar uma data aqui eu vou mostrar para vocês ó vamos colocar aqui o mês de maio que é quando eu tô gravando vídeo tá aqui apertar mais uma vez aqui o mês é aqui o dia esses dois aqui ó vamos colocar aqui o dia 11 só um exemplo tá dia 11 aqui ó ó coloquei um alarme 5 e meia da manhã podia 11 de maio tá vendo vou apertar o reset finalizei aqui ó 5 e meia da manhã alarme ativar tá acesa aqui ó tá ativado se eu quiser eu apertar aqui só voltar se eu quiser o modo soneca vou apertar aqui o start não não é start não é aqui o reset mas sem pressionar só apertar você vê que tá aqui ó tá vendo o modo soneca e agora deixa eu voltar para a hora ó voltei para a hora você vê que tá aqui ó tá acesa aqui o alarme tá ativado tá deixa eu ver se dá para ver o alarme aqui acho que só por lá mesmo dá para ver o alarme é então tá vai ficar acesa aqui a eu quero desativar não quero mais o alarme como é que eu faço aperta o botão modo uma vez vem no alarme você não vai segurar você vai pressionar se vê que tá aqui ó esse nz que é modo soneca vou apertar aqui uma vez ele sumiu sumiu aqui sumiu aqui tá vendo tá desativado o alarme volto aqui você vê que quando você aperta o reset só pressiona aqui só dá um clique que ele vai ativar tá vendo ó ele ativa o primeiro alarme depois o modo soneca e só meus dois aí eu quero aquele bip de hora em hora você vem no start perto uma vez ele ficou zerado aqui ó aí você vem no reset sig também aqui ó tá ativado o bip de hora em hora ó ativa desativa tá vendo só tem que tá pressionado aqui ficar zerado aqui tá deixando desativado mesmo beleza pessoal agora eu quero mudar o alarme só fazer aqueles mesmos processos do começo você pressiona aqui ele vai dar um bip mas você continua sendo um solto aqui ó você não solta para ele pipar de novo começar a piscar tá aí você vai passando pelas funções que quer mudar aqui ó todas elas a hora o dia se você quiser zerar zero aqui de novo ó se você zerar aqui ó vou até o 12 ó fui até o 12 apertei mais uma vez ele zerou tá vendo que ó não tem mais a gente tem um dia eu quis deixar assim ele vai sempre para esse dia aqui né apesar que não tem um mês específico né não sei se daria certo só aqui mas basicamente seria isso acho que se colocar o mês aqui é mais fácil tá não sei que deixou 11 aqui ele bipa todo todo dia 11 né de todo mês independente qual mês seja né não sei se seria nesse sentido que ele funciona beleza mas basicamente é isso é isso que eu queria mostrar pra vocês deixa eu apertar aqui pra tirar o alarme e voltar aqui pra hora aí eu voltei beleza pessoal então esse é o tutorial do alarme do relógio scheme 1257 caso você tem um modelinho de repente é pode ser que o seu relógio seja parecido com o processo que eu fiz aqui que esse vídeo possa te ajudar nesse sentido beleza um grande abraço até o próximo vídeo valeu